Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Flor de Lis alega mal súbito após faltar na votação sobre prisão de Daniel Silveira. A deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza não participou ontem da votação na Câmara dos Deputados que decidiu manter o parlamentar Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso. Segundo a assessoria da deputada, ela teve um mau súbito. Por força de todo o nervosismo com a minha situação jurídica e política atual e o estresse que o momento me ocasiona, fui tomada por um mau súbito, ainda sequelas de um AVC, que me obrigou a buscar ajuda médica no dia de hoje. Assim sendo, não me foi possível participar da votação sobre o deputado Daniel Silveira e, pela gravidade do tema, me posiciono sobre o episódio através dessa breve nota, diz o comunicado divulgado pela parlamentar. Ainda na nota, ela se declara firmemente na trincheira daqueles que defendem e respeitam o Estado Democrático de Direito, todas as suas instituições legitimamente consolidadas pela Constituição de 1988 e se coloca integralmente em respeito a todos os procedimentos que levem à realização da democracia e justiça para a nossa nação. Freud Liss finaliza dizendo que confia na Casa e que ela será fiel a esses princípios e saberá construir a melhor política para o país. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. comente o vídeo, tchau tchau.